Está começando mais um Design Connect, diretamente do Brasil e Portugal. Com vocês, Rodrigo Lemes e Rafael Buriti, e convidados internacionais no Design Team. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio dessa série nova aqui, Design Connect. É isso, né, Buriti? Design Connect. Design Connect. Conectando o sangue brasileiro ao redor do mundo. Esse é o barato. Que está espalhado por aí, hein? Cara, você quer ver o negócio, é brasileiro espalhado por aí. E essa coisa do brasileiro no design, né? Muito foda, né? Exato. Falando do Connect, já fui imaginando a música do Indiana Jones, sabe? Conectando numa pinha, assim, para onde a gente está indo e tal. Você que vai fazer essa abertura, né? Mas é isso, cara. O objetivo é entender como é que os brasileiros estão se virando ao redor do mundo, trabalhando, sendo aceito, não sendo aceito, vencendo, mostrando como é que se faz design, né? E não sei nem se vai parar, né? A gente está cheio das coisas assim, né? Porque, ó, já tem o Good Morning, não sumiu. Tem o Bom Dia e agora tem o Design Connect. Só que tem que ser gravado, gente, porque senão a gente mata no fuso os nossos convidados. Ah, sim, porque a gente está pegando gente de vários lugares, não é só dos Estados Unidos, só da Europa, não, não. A gente está correndo atrás de profissionais que estão aplicando design com a alma brasileira por aí e, por causa disso, a gente está gravando. E não necessariamente assim, a gente está chamando de série, né, Rodrigo? Mas pode ser que seja um programa definitivo. Um programa, é. Está rodando, amigo. Sério, é. E hoje nós vamos para o Canadá. A gente vai para o Canadá conversar com um designer sensacional. Oh, Canadá, oh, Canadá. Não é isso que tem música? Eu, 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 eu nunca ouvi isso, mas tudo bem. Eu acho que eles esqueceram de mim. Legal, legal. Bom, então, continuando, vamos para o Canadá e vamos chamar o nosso convidado. Vamos lá. Antes da gente começar, então, Márcio, acho que uma coisa que é legal é você se apresentar. Falar um pouquinho da sua história, onde você está, o que você está fazendo, para a galera poder entender, te conhecer e aí a gente discorre numa conversa aqui sobre essa atuação, especificamente, assim, sua atuação aí, onde você está. Então, Márcio, manda ver. Vamos sim. Bom, eu sou o Márcio, né? Alguns me conhecem como Bonfim ou Bonfa. Na época que eu trabalhei na Globo, as pessoas me chamam de Bonfa. E nossos amigos daquela época até hoje se referem a mim assim. Cara, eu sou, primeiro de tudo, pai de três filhos, Léo, Bela e Lucas. Sou um torcedor do Vasco. Sofrido, sofrido. E é engraçado, porque isso traz uma conexão com um país de origem muito forte. Talvez seja uma das coisas mais fortes que eu tenho conectado ao Brasil, seja o Vasco. Olha que loucura. Loucura mesmo, né? Bonitinho é flamenguista, né? É. É, então vamos pular. Pula. É que eu ia falar, né? Mas cair no sofredor é meio que eufemismo. Não tem um... Vamos pular. Vamos pular. Aí machuca demais o coração. Mas assim, e eu trabalho com design desde 99, cara. Desde 99 que eu comecei a fazer. E se você contar aquela época que você é um moleque ainda, brincando no computador, desenhando paintbrush, criando os logos da NBA, do Vasco e tal. Então, acho que aí você vai até 95, 96 aí, que é onde eu comecei a ter minhas conexões digitais com design. Ou com design digital. Então, o engraçado é que o meu caminho com design, ele não é muito ortodoxo, né? Eu comecei design, na verdade, dessa forma, assim, meio, eu diria esdrúxula, explorativa, exploradora, sei lá, trabalhando com paintbrush e tal. Mas num determinado momento, saindo da escola, eu decidi fazer física. Aí estudei física por dois anos e meio, que é uma paixão que eu tenho, eu adoro física. Estudei por dois anos e meio, mas eu tava, na época, com minha banda de pagode, como um bom carioca. Eu tive uma banda séria, cara, a gente tocou muito durante muito tempo, uma banda de pagode chamada Kurt Samba. E a gente gravou disco, apareceu em televisão, não sei o que, foi um sucesso. Mais ou menos, mas foi legal. Então, assim, essa minha parte da música não deixava eu seguir. Aí eu saí da física, tentei IT, ou TI, né? Tentei um curso de TI, fiquei mais dois anos e meio. Aprendi um monte de coisa que ninguém usa mais. Aí tá falando aí, sei lá, de que, 90... Sei lá, sei lá, 98, 99, alguma coisa assim. Mas aí eu já juntei a música, que me deu um lance legal de fala. Juntei a física, que eu adoro, matemática, com TI. E aí, sim, depois de dois anos e meio, eu ainda falei, olha, não é ainda TI. Aí eu fui parar num curso de design. Pela Estácio, um curso técnico, que foi muito legal. E logo em seguida eu consegui um estágio na Globo.com. Cara, eu vou te dizer que a Globo.com foi, sem dúvida, a maior escola de design da minha vida. Filipe Memória, Alexandre Sadi, André Braz, Lucas Girata, Guilherme Neumann. Eu vou parar por aí, porque senão vai ser uma injustiça. Mas tem que falar do zero, que é o meu grande amigo. E também é um... Ele tá em Portugal, inclusive. Que é um super-herói, assim. E aí eu aprendi muito com eles. BS, nossa. Uma galera que me fez perceber o seguinte. O mundo de design é infinito. E aí foi um pouco em cima disso. Depois eu fiz um curso de... Tentei não. Aí eu terminei o curso de design técnico da Estácio. E fiz uma pós-graduação na PUC de Ergonomia e Usabilidade. Foi muito legal, porque me deu uma certa base acadêmica. Mas aí, juntando com o background da Globo, me deu uma boa base. E aí eu comecei a pensar o seguinte. What's next for me? Tipo, qual o próximo capítulo pra mim? Eu comecei a trabalhar alguns projetos legais no Globo. Mas eu queria ter essa experiência de sair, cara. Eu queria ter essa experiência. Minha mãe foi guia de turismo. Eu cheguei pros Estados Unidos algumas vezes. E eu tinha essa coisa de ir pros Estados Unidos, ir pros Estados Unidos. E aí eu comecei a mandar mensagem naquela época. Eu mandava, cara, umas... Olha, não é brincadeira, não. Eu descobri um site chamado Firmlist na época. Não sei nem se existe ainda. E ele listava todas as empresas de design por cidade. No mundo inteiro. Então, eu ia... Todos os dias eu entrava numa cidade X. Comando, clique, plá, 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 plá. Abria 5 mil tabs. E, oi, tudo bem, eu sou designer brasileiro. Eu não falo inglês, mas eu gostaria da oportunidade. Cara, algumas empresas começaram a responder. Eu comecei a fazer freela, comecei a trabalhar, comecei a criar uma cultura de trabalhar com os caras de freela. Morando no Brasil e tal. Até que um belo dia, uma empresa de Vancouver, na verdade, de Richmond, BC, do lado de Vancouver, me chamou. Falou, Marcio, você quer fazer um freela aqui? Falei, quero fazer um freela contigo. Ele falou, por que que tu não vem aqui conhecer? Falei, pô, eu vou, cara. Vou amanhã. Aí, eu fui. Cheguei lá, pô, me apaixonei pela cidade. Vancouver é linda no Canadá. Eu cheguei a ter alguns contatos para ir para os Estados Unidos, mas o Canadá veio primeiro. E aí, a gente chegou a fazer uns freelas. Eu conheci o cara pessoalmente, adorei a oportunidade. Era uma empresa muito pequenininha. Me dá a oportunidade de falar inglês, já falei inglês e tal. E os caras me fizeram uma oferta do visto de trabalho. Fizeram o sponsor e me trouxeram. E assim, eu vim para o Canadá. Essa é a minha história, assim, mais ou menos, até a chegada aqui. Eu vou dar uma pausa aqui, senão, também. Não, e só esse processo de conseguir chegar no Canadá, ele já dá uma outra gravação de como é que foi, de dicas, de visão, de coragem, né? Com certeza, porque, por exemplo, é o que eu te falei. Eu entrei e, na minha época, cara, eu sou muito amigo de memória. Muito amigo. E o memória estava indo para Rio, se não me engano. Acho que era Rio que ele estava indo. Foi a primeira empresa que ele foi, né? Para fora. E o memória que me alertou que poderia acontecer isso de sair. O memória falou, pô, eu estou falando com uma empresa aqui. A gente estava trabalhando na Globo. Ele falou, estou trabalhando. Estou falando com uma empresa. Bom, foi, acho que eu vou para fora. Eu falei, que porra é essa aqui que tu vai para fora? Pode isso? Tipo, não tinha... Hã? Como é que é isso? Ele falou, pode. Eu falei, como é que tu fez isso? Ele falou, não, fiz, eu mandei contato na internet, não sei o que, não sei o que lá. Caraca, os caras se apaixonaram para o meu trabalho, não sei o que, pá. Eu falei, porra, peraí, cara. Eu também quero isso aí. E aí, só que o memória, eu não vou nunca me colocar no mesmo... A gente é amigo, mesmo nível de amizade, mas o memória tem uma... Como é que você fala? Uma importância na indústria que já vai desde aquele tempo. Cara, e aí eu comecei no meu mundo a fazer os meus contatos, mandar. Então, como eu te falei, eu chegava todo dia, eu mandava uns 100, 150 e-mails por dia. Dois, três respondiam. E quando você faz isso durante um mês, dois meses, aí você começa a entender. Outra coisa que eu fiz é o seguinte, eu pegava as cidades, assim, tipo Nova Iorque, e eu não aplicava para Nova Iorque, eu olhava no mapa quais eram as cidades que estavam 20 minutos, meia hora, e aí eu começava a mandar para aquelas cidades. Porque todo mundo quer ir para Nova Iorque, né? Todo mundo quer ir para Los Angeles. Todo mundo quer ir para Miami. Mas é aquelas cidades, e hoje morando aqui no Canadá, que é uma cultura semelhante, os Estados Unidos, nesse aspecto, ninguém pensa em Mississauga, por exemplo. Tu fala assim, eu moro em Toronto, beleza, legal. Eu moro em Mississauga. Hã? Entendeu? Uma empresa em Mississauga. Hã? Como assim? Então essa foi a minha estratégia, deu certo. Deu certo. Porra, muito massa, cara. A gente tem que te chamar um dia para falar mais disso. Mas aí eu queria entender agora, esse é momento seu. Hoje, o que você faz? Onde você está? Para a gente conseguir entrar? Porque tem umas coisinhas aqui que a gente quer começar a explorar contigo. Vamos lá. Sobre a atuação. Eu acho importante, Rodrigo, ressaltar que o Bonfro estava falando que ele foi para fora, mas não foi, porque assim, você fez lá. Foi, mas não foi. Você fez a PUC ali com o Robson na época, né? Quando o Robson criou. Verdade. E era uma começão do UX ali ainda, né? Nem se chamava disso ainda, era muito arquitetura de informação. Mas a sua saída para fora do país não foi direto com digital, né? Foi com design gráfico ainda. Não, não, não. Eu nunca trabalhei na minha vida. Na verdade, eu sou um daqueles caras que tem medo de design gráfico. Legal. Não, eu já saí numa linha digital, né? Boa. E chegando no Canadá, eu trabalhei numa empresa muito pequenininha lá em Vancouver, chamada Opacity Design. E os caras foram maravilhosos comigo e tal. Mas num determinado momento, já foi o primeiro choque cultural. O dono da empresa, e eu cheio de ideias, vamos participar de planos, vamos pegar mais clientes, vamos colocar um processo de UX. E o cara falou assim para mim, Marcio, o meu objetivo, ele é um cara bem de grana e tal, bem estabelecido. Ele falou, Marcio, o meu objetivo aqui é terminar as quatro horas para ir buscar meus filhos, que eu ainda não tenho, um dia terei, na escola. Cara, isso foi um choque para mim, porque ele podia estar nessa vibe, mas eu abri mão de língua, família, do Vasco. Eu abri mão de tudo, culturalmente, para vir para um país e o cara me fala que quer sair às quatro horas da tarde, porque quer pegar filha. Eu acho justo, mas não. Eu tenho que continuar a me calgar aqui na minha história. E logo depois eu fui para uma outra empresa um pouco maior, chamada Switch United, lá em Vancouver também, muito legal. Foi bom para mim. Depois eu fui para uma outra chamada Metro Lyrics, que era da CBS, daquela rede TV americana. Eles compraram um website, um site de letras, todas as letras do mundo, numa época que ainda era importante. E aí, em 2013, eu cheguei no Canadá em 2008. Em 2013, eu recebi uma oferta da Zello, que é onde eu estou hoje, para ser o primeiro designer deles. Aí eu fui como o primeiro designer na empresa, que é uma empresa que trabalha com software educacional para estudantes no mercado K-12, que eles falam aqui, kindergarten até o grade 12. Então, eu cheguei para ser o primeiro designer para trabalhar. Ele já tinha um website, um app, sei lá o que era isso na época, horroroso. Eu cheguei para consertar. E logo depois de uma semana, duas, eu cheguei para o meu chefe e falei, cara, não dá para consertar. Não é consertar. A gente tem que... Que informação é essa, cara? A informação da arquitetura da informação está completamente louca. A experiência é muito fraca, é muito ruim. A performance é horrível, as cores... Nossa, tem que refazer. E aí, a gente comprou a briga de refazer tudo. O time foi crescendo aos poucos. E hoje eu estou lá ainda, estou há oito anos na empresa, ou nove anos na empresa, sei lá. É muito apaixonado pela empresa, com o que a gente faz, na missão que a gente faz, que é ajudar os alunos a conseguirem planejamento no futuro. E eu tenho um time de dez designers que eu cuido dentro do time de experience. Nós temos o time de experience com content, research e design. Eu sou o design director que cuida de dez designers, sendo que os dez designers são em três times. Vídeo, marketing e produto. É isso que eu faço hoje lá. E você entrou nela, o primeiro designer, ainda atuando no handcraft ali, ainda no tático. E você levou o meu querido amigo de Paola para trabalhar contigo lá. Ah, é verdade. Daniel, meu grandiosíssimo amigo. Trouxe ele como uma das primeiras contratações que eu fiz internacionais. Eu trouxe o Daniel, o flamenguista doente, uma grande pena. Não, o Daniel foi, cara, um dos meus maiores parceiros na Zelo. Foi quando eu estava transicionando, sei lá, estava fazendo a transição para a liderança. E o Daniel veio para assumir uma posição mais de tech lead ali, tipo, trabalhar com os patterns de design. Então, finalmente, você depois de alguns anos já atuando no Canadá, tendo algumas experiências, viram em você o valor e te deram essa chance de liderar a equipe, né, cara? E, puta, isso já deve ser uma baita diferença, né? Então, acho que vale a pena, né, Rodrigo? A gente explorar um pouco essa visão, né? Porque é muito engraçado, né? Quando você falou do memória, eu conversei, não sei se eu estava falando isso com o Rodrigo, ou com a minha esposa um dia desse, né? Que há 15 anos atrás, quando a gente começou a ver a galera sair do país, a gente achava que era um troço meio mágico, né? Sobrenatural. Quase impossível, né? É, total. Não, e só vai quem é genial, incrível. Porque aí você tem um Teixeira, um memória, olhando ali, né? A régua é meio desproporcional e tudo mais. Mas hoje a realidade é outra, né? Total. E eu lembro que eu conversei com o Teixeira, uns 5 anos atrás, e eu conversando com ele, ele perguntando, cara, e aí, para a liderança aí fora, você acha que é muito mais difícil? E na época a gente conversando que talvez os gringos tivessem ainda algumas barreiras para colocar brasileiros como líderes. E você estava assumindo isso ali, né? Como é que foi esse desafio? Primeiro, escolher virar líder, né? Deixar de desenhar no dia a dia. E enfrentar ainda essa questão cultural de ser líder em uma empresa. Eu acho que é legal, inclusive, você falar desse processo mesmo. Como que você sentiu esse momento dentro da empresa? Como que foi o contato contigo de alguém falar assim, agora você será graciado com isso? Cara, isso é uma coisa que a gente ouve muito falar por aí, né? Um acidente da vida. É assim, você fica estudando, você fica lendo, você fica vendo entrevistas, conversa com pessoas. Uma analogia que eu te faço, eu não sei se vocês têm filhos, mas a analogia que eu te faço é a seguinte, você sempre diz que... Sabe, tem assim, ah, eu estou preparado para ter um filho, agora eu estou preparado. Você nunca está. Você só sabe o que é ser pai quando você é pai. Você só sabe o que é ser um líder no dia que você for um líder. Porque são coisas, cara, do dia a dia. É uma puta dificuldade de dar um feedback para o cara. É uma sacanagem você mandar um cara embora. Você tem que ter um coração ali, bicho de... Sabe, tem que ligar um modo ali, sabe, mecânico e falar, campeão, está ruim. A gente tem que ir, sabe? Então, essas coisas, ninguém te conta quando você está querendo ser... A liderança é muito pomposa quando ela é vendida. Não, muito legal. A grana é melhor. Você vai ter autonomia. Autonomia é uma ova, né? Todo mundo tem o seu tete. Pinho. Todo mundo tem o seu sandbox, cara. Todo mundo. Então, isso é uma das coisas que eu falo às vezes lá com os designers lá. Ah, não, porque a gente às vezes precisa de autonomia, não sei o quê. Eu falei, cara, mas isso é... Os caras querem sair para ter mais autonomia. Não reclamam de mim, mas um papo aberto. Eu falo, mas todo mundo vai esbarrar. Eu trabalho do lado do CEO da minha empresa. Ele tem as barreiras dele, cara. Não é ele virar e falar, vou fazer isso, não. Eu vou fazer isso, tem o board que tem que aprovar. Então, assim, todo mundo tem... Não tem esse sonho de você falar isso. Bom, eu acho que eu me perdi um pouco aqui. Mas foi difícil para eu migrar demais. Eu abri mão do Hands On, do Kraft. Demais. Demais. Sabe por quê? Porque eu sou um cara super humilde, tá? E eu nunca vou me colocar no nível de gênio desses caras que eu falei aí. Eu deixei de falar do Marcelo Blues. Pô, sensacional. Eu acho que eu não sou esses caras assim. Mas eu tenho a minha qualidade. E eu me garantia, tecnicamente, do Hands On. Então, eu sabia que se alguma coisa acontecesse na empresa, se eu não estivesse gostando, eu fazia assim e mudava de emprego. Quando você vira um líder, cara, eu acho que eu era uma merda de um líder. Eu era um cocô do cavalo do bandido. Eu não tinha noção de nada. Eu falava merda que eu não tinha que falar. Eu sou um cara muito esporádico. Eu falo bobagem, conto piada. Eu sou um cara extremamente, sabe, informal. Então, cara, é um clássico à cultura canadense. Porque os caras são assim, né? E eu chego a sorrir, eu faço apito, faço barulho de apito, não sei o quê. Então, pra mim, foi um puta de um challenge pra eu virar e falar. Eu não posso ser assim, cara. Eu não posso ficar igual maluco aqui brincando. Porque é uma coisa séria. Então, pra abrir mão, eu não queria perder essa garantia do ser designer. Mas não tem jeito. Tem uma hora que você tem que... Isso não foi do dia pra noite, não, cara. Você tem que entender. Outra coisa é você entender qual é aquele optimum spot que você fica lá, que você está dando guidance, que você está dando apoio ao designer, mas você está, tipo, desviando das balas. Você não quer atrapalhar. Então, onde que você acha aquele lugar ali que você está e não está? Você não quer controlar o cara ali, micromanage, mas você também não pode deixar... Resolve aí e me mostra dois meses depois como é que é. Então, assim, tem muita coisa que eu tive que, na minha cabeça, me adaptar pra chegar na posição que eu estou hoje. Hoje eu estou muito mais confortável. Me adaptei bastante. Fiz cursos. Estudei e hoje eu estou muito mais confortável. Tanto que hoje eu tenho um baita de um orgulho de ver os meus designers arrebentando. Isso é outra coisa. No começo, quando você é designer, todo evento da empresa... Pô, vamos, Márcio, superstar, né? O designer, senior designer. Uau, olha o que ele fez. Uau, isso é uma loucura. Porque você não para pra pensar, mas isso está te ingerindo uma série de mensagens ali que você fica... Pô, legal, estou mandando bem, sou bom mesmo, estou felizão. E quando você vira o líder, não lhe cabe mais receber esses parabéns, Márcio, é você que faz pro time. Então, você tem que se achar ali e ficar feliz com o sucesso do time. Eu acho que é bem challenging. E tem a língua. Por que que demorou tanto? Porque, cara, eu não falava nada. Mas nada? Nada. Eu não falava hambúrguer. Eu me lembro que eu fui pedir um hambúrguer e o meu chefe começou a falar isso aí. Falou, bicho, tu está pedindo meleca com queijo. Não é buger, cara. Aí eu, porra, que situação horrorosa. Então, a língua foi muito difícil pra mim. Muito difícil. Você disse, você já foi sem saber falar nada. Cara, o meu e-mail, o meu e-mail pra O Pass, ele foi assim. Eu gostaria de tentar minha vida aí no Canadá, apesar de eu não falar nada da língua. Graças ao Google Translate de 2017, 2007 e 2008. Então, imagina o que que não saiu. Foi tão engraçado que quando eu saí de Vancouver e fui pra Toronto, esse cara me fez uma festa de despedida. A primeira empresa que eu fui. Que é meu amigo até hoje. E aí ele leu pra mim o e-mail. Cara, é de chorar, é de chorar. Porque é vergonhoso, mas assim, faz parte. Eu sou super proud desse momento assim, né? E é interessante porque daí faz sentido o fato de você ter se segurado no que você entregava. Ser garantido no que você entregava, porque já que eu não segurava na língua, pelo menos o que eu vou entregar vai me garantir. E aí abrir mão disso pra se tornar um líder, porra, deve ter sido uma barra muito difícil, né? De virar essa chave e falar assim, agora o spot que era meu, eu tenho que dar pra outros. E porque na liderança, na liderança, a comunicação vira a ferramenta principal, né? Exato. Você tá no craft ali, beleza, você tem que ler de vez em quando, escrever um e-mail, talvez fazer uma apresentação do que você desenhou, mas você vai meio ensaiado com esse negócio, né? Agora no dia a dia, você tem que liderar 10 pessoas, 20 pessoas. Feedback, falar com o chef. Imagina, você não pode ouvir pela metade o que o liderado falou pra você, né? Não tem essa opção, né? Olha essa situação aqui. Outro dia eu vi um post no LinkedIn, o cara falando sobre isso. Era um brasileiro, se não me engano, falando sobre o problema de ESL, que as pessoas têm que ter um pouco mais de empatia e tal, não sei o quê. Isso me lembrou o seguinte, olha essa situação que é uma situação real. Tu não fala língua, tá? Tu é um cara que tá super inseguro com a língua, e aí você tá num debate do time. Eu quero esse botão azul. Whatever. Não quero esse botão azul. Aí o developer, ou seja lá, quem for do outro lado, fala assim, eu não acho que esse botão tem que ser o azul, tem que ser o vermelho pela regra A, B e C. Até porque, se você lembrar, ele pode falar alguma coisa assim, até porque se você lembrar, isso já deu errado no outro projeto que a gente fez. Cara, só esse diálogo aqui, você primeiro tem que traduzir o que o cara falou, depois tem um outro exercício de memória que é completamente não relacionado ao que o cara falou, que você tá tentando lembrar que evento é esse, e aí você tá tentando associar. Enquanto isso, tem alguém fazendo uma interjeção falando, mas eu acho que em vez do azul tem que ser o verde. Cara, são três cenários que você sabe o que você faz nessa hora? Ok. Vai o que você quer. Por muito tempo, até você conseguir, de fato, ser natural. É uma coisa que se fala muito quando você vai pra fora, me falaram muito assim, cara, você não pode pensar em português. Pô, tá de sacanagem. Sabe, que... Dica, que dica legal. Que dica é essa? Que dica é essa? Como que eu não vou pensar em português? Só que a maior verdade é essa. É lógico, no início eu acho que você não tem opção, né? Mas você faz uma transição natural pra você hoje... Hoje, por exemplo, eu não penso mais em português quando eu tô no modo inglês. Meu inglês é horrível, eu continuo no horrível, mas é um horrível fluente, digamos assim. Mas a língua é um baita de um challenge, cara. Eu diria. E é o mesmo challenge de você ter que... Por exemplo, né? A gente é carioca, né, mano? A gente não é muito ligado em formalismo, né? A gente não tem muito essa pegada. Eu tô rindo por nada. Me desculpa, eu sou... A gente não é muito ligado nesse formalismo e tal. E o que a gente geralmente ouve é que alguns desses países, e não necessariamente, né? Toda cultura vai ter uma pegada diferente. Mas encara a forma como a gente reage dentro de uma reunião, talvez diferente, né? Então, além da língua, você ainda tem que interpretar, tipo assim, como é que eu posso falar pra esse canadense não achar que eu tô de sacanagem ou que eu não tô levando a sério, né? Que eu não sou sacástico, que eu não vou ser. Como isso, cara? Porra, e às vezes que tu fala alguma coisa que você não quer falar, mas sai de forma agressiva pra caralho. Cara, o Daniel de Paula, eu dei tanto expor nesse moleque. Ele é muito meu amigo, tá? Por isso que eu tô falando assim dele. Que eu falo... Daniel, tu não pode falar assim, porque o Daniel traduzia pro português. Quando você traduz e vira o carioquês, tu solta o verbo do tipo... Ah, porra, não fode? Se você traduzir assim e falar inglês, meu irmão, os caras vão ficar assim, tipo... What? Entendeu? Então... Chama polícia, né? Chama polícia. É, cara. É, tipo, eu passei muito por isso. E... Porra, você tá certíssimo. Essa questão da linguagem corporal também. Né? É... O lance de você ficar... Cara, tem umas coisas bobas. O... O... O canadense não tem o... Pô, as horas de almoço. Tipo, tem hora de almoço aqui, cara. Pô, almoça. Almoça e volta. Tem esse papo no Brasil. Então, eu sofri muito com esse lance de, tipo... Cheguei na primeira semana, perguntei pro meu chefe. Quantas horas de almoço? Pô, eu trabalhava na Globo, cara. Na Globo, o nego saía... Meio dia, eu voltava três, sei lá. Tipo, a loucura aquilo. Aí... Não, não era. Tô exagerando aqui. Mas era assim. Era uma hora e quarenta, fácil de almoço. Fácil. O nego ia no salão, cara. A mulherada ia no salão. O cara ia malhar. Loucura. Então, eu perguntei isso pro meu... Pro meu chefe lá. O cara falou... Não, aqui não tem hora... Como assim tem hora de almoço? Eu falei, pô, a hora que você almoça. Eu falei, não. O que tem a hora que você almoça? Então, você vai, almoça e... Então, a galera leva muito sanduíche. Acho que vocês estão ligados. O nego traz sanduíche porque... São quinze minutinhos ali na mesa, minha missa. Sabe por quê? Aí vem o lance cultural. Os caras preferem... Ficar quinze minutos no almoço... E sair pra casa cinco horas de tarde. O brasileiro é social. Vamos uma hora e meia no almoço. Depois a gente vai pra um happy hour. Aí chega em casa nove da noite falando... Pô, cara, loucura do caceta o meu trabalho. Pô, o cara chega dez horas. Almoça duas horas. Tem sete horas de reunião. Mais um shopping no final do dia. É diferente demais a dinâmica de horários aqui, entendeu? Pô, e hoje a sua equipe? Você tem estrangeiros, né? Você tem canadenses na sua equipe. Como é que ela tá composta? Eu tenho muito brasileiro na minha equipe de forma extremamente... Eu não posso falar acidental. Estratégica. Eu tenho canadense. Tenho... Eu diria... Tem canadense, americano, indiano. Uma ninja. Uma ninja. Menina tão espetacular. E tem alguns brasileiros. Eu tenho o Carlos de vídeo. Eu tenho o David, que eu acabei de contratar agora de vídeo também. Só que eu não conhecia. Eu nem sabia que ele era brasileiro. Ele é um brasileiro... Ele tá aqui no Canadá já tem uns 20 anos. Então nem eu sabia que ele era brasileiro. Mas ele é brasileiro. Tem a Marion, que trabalhou na Globo também. Brasileira. Tem... Quantos? Eu tenho dez. Eu tenho acho que quatro brasileiros no time. O resto é canadense, americano, indiano. E é muito legal. É muito legal. Eu tenho super apoio dos meus chefes em trazer mais brasileiro. Tá aí, ó. Então a gente já vai pôr o link. Tem o link aqui do LinkedIn pra galera poder conectar contigo. Não, com certeza, cara. Porque a gente tem uma coisa tão especial. A gente é tão especial, cara. A gente que é... O brasileiro é... É super, super, super criativo. Trabalhador. Não tem esse papo de 9 to 5. E vambora. E vamos fazer acontecer. E isso se reflete no trabalho, né? Então, assim, os caras adoram os brasileiros aqui. E como é que é essa sua atuação de liderança multicultural? Que porra, eu achei sensacional. Indiano, canadense, brasileiro. É uma mistura, né? De comportamentos, de forma de pensar. E o teu papel nisso, como esse maestro, esse regente de tanta... Né? Multitudo. Cara, eu... Eu tive que mudar bastante. Eu tive que baixar o tom bastante das minhas brincadeiras e tal. Mas eu sou um cara extremamente parceiro do meu time. Eu não acredito em 9 to 5 relationship. Não acredito. Eu acho que quem tá trabalhando junto tem um que mais ali que tem que estar se ajudando. E eu preciso saber como é que tá a tua vida. Como é que tá seu irmão. Como é que tá sua mãe. Como é que tá sua esposa. Vamos fazer as coisas acontecerem. Precisa de mais tempo. Como é que tá o médico. Então, tua voz tá estranha. Vamos conversar sobre isso. Tá com... Tá rouco por quê? Tá três meses rouco. Vamos procurar o médico. Então, eu sou um cara muito próximo. Eu tenho uma pessoa que tá com problema de saúde na família. Muito grave. E eu falo, cara... Primeiro... Primeiro é família. Eu não me ligo pra zela. Eu posso te falar aqui. Primeiro é família. Depois é trabalho. Não adianta ser desumano e inverter os papéis, porque ninguém funciona dessa forma. Então, eu tenho uma relação muito aberta com o meu time. Muito parceira. Dou bastante autonomia pro time. Só que eu acho que a gente lê na internet, a gente vê nos livros, a gente vê uma galera muito focada no... Autonomia. Do tipo, ah, dá autonomia. Deixa o time decidir. Deixa as pessoas decidirem. E isso é perigoso. Porque quanto mais júnior você tem, o cara tem que ter um sandbox ali pra ele ter a liberdade dele. Acho justo. Mas você não pode virar e falar... Resolve aí. Não pode, né? E eu acho que tem muita essa discussão nos times de produto. Deixa os developers decidirem. Deixa os designers decidirem. Eu não concordo com isso. Eu acho que é uma decisão junta. Então, eu tento trabalhar com o time muito em cima disso. Eu tento fazer one-on-ones múltiplas vezes por semana. Eu não consigo encontrar todo mundo. Quando a gente usa um software chamado Check-ins... Não. 15-5. 15-5. Pra Check-ins. Então, assim, é muito legal que toda sexta-feira os caras vão lá e botam... Como é que foi a semana deles? E aí eles vão lá e colocam... Pô, se vocês não conhecem, eu sugiro. É muito legal. Te dá uma visibilidade muito legal. E você tem visibilidade em todo mundo e embaixo de todo mundo na arquitetura. Ou seja, é do teu nível pra baixo. Então, é muito legal. Seja onde você for, né? Seja de qual time você estiver, é do seu... Você vê a galera... E aí você vê o que as pessoas estão falando sobre o seu time. Sobre o que não tá legal. Então, você tem uma transparência muito boa. Então, vira e mexe. Eu pego um comentário desse. Crio o meu one-on-one tópico sobre isso. A gente adressa isso daí right away. Porque se não atacar o problema de cara, o problema cresce. E aí, de repente, se você demorar demais, fica muito tarde pra você consertar. Mas o meu papel é um pouco esse, cara. É um pouco de dar autonomia, oferecer ferramentas de criação, oferecer feedback. Sempre com design pra caramba. Eu adoro com design pessoal. Sugerei ideias. Jamais, jamais vou julgar uma solução. Eu sempre peço... Vamos tentar mais uma coisa aqui diferente. E se você fizer uma coisa assim, eu tento empower demais o design. Dou pra ele o máximo que eu posso de poder. Agora, isso só é possível porque o meu chefe, que é o VP de produto, não, de experiência, é um cara que apoia tudo isso. É meu amigo pessoal hoje em dia. Ele me trouxe há oito anos atrás, nove anos atrás. Então, é uma parceria que, junto dele com o CEO, o Matt McQuillan, então, quando junta nós três, cara, é uma célula muito forte. Então, se você tá numa organização e você não tem esse apoio, eu imagino que seja muito mais difícil de você fazer as coisas de acordo com a sua cabeça. Então, eu tenho muita liberdade. O meu sandbox, por exemplo, é enorme. Mas tá lá. Se você olhar assim lá no fundo, tá fechadinho lá. No final das contas, tá fechadinho. Acho que todo mundo é assim. Boa, boa. Cara, e eu acho que faz todo sentido. Esse negócio da autonomia que você falou é uma coisa que a gente conversa muito também. Porque, na real, né, Bonfio? Eu acho que a galera entende muito mal a maioria das coisas que surgem no mercado como boas práticas e tal, né? Tipo, autonomia. A galera acha que é isso. É você... A coisa da liderança horizontal, né? Não ter hierarquia. A galera acha que é assim. Ah, não. Não manda em ninguém. Mas ela não consegue entender. Eu compartilho contigo. É níveis de maturidade, né? Níveis de senioridade. E tem gente que ainda tá insegura e precisa ser empoderada. E enquanto ela não se sentir empoderada, você dar autonomia pra ela é tacar fogo nela, né? É tacar fogo na pessoa e mandar ela sair correndo dentro do quarto, né? Tipo, isso não vai funcionar, né? E como é que você vê, pensando nisso, né? Talvez essa cabeça seja muito mais nossa do brasileiro do que de fora, né? Essa coisa do ser menos by the book, né? Nesses frameworks. Como é que você vê que a sua pegada de liderança... Puta, você falou que fez alguns cursos aí e tudo mais. Mas tem sempre o Cora, que é brasileiro, né? Como é que você vê o seu jeito brasileiro de liderança impactando, né? A galera sente diferença? Tem feedbacks positivos? Você acha que isso é um diferencial? Como é que... É... Eu tenho diversos feedbacks positivos. Diversos. Eu... Na verdade, eu tive poucas... É... Poucas situações. Eu, inclusive, brinco muito com o time e falo. É hoje que eu vou receber a ligação da Kay, nossa VP de cultura. É hoje, que às vezes eu faço umas piadas loucas, cara. Eu faço umas... Tipo, absolutamente... É... Que eu não deveria. Mas, assim, eu acho que esse meu jeito... Ele é muito genuíno. É... E eu acho que o resultado... É que é um time leve. Você sabe uma grande diferença que eu reparo dos times de design que eu vi no Canadá e no Brasil? É a competição. Tem um lance de política que aqui não existe. Essa politicagem no Brasil. Eu me lembro dos meus almoços na Globo. Parecia uma novela mexicana. O fulano... Cara, se você não tivesse no almoço, a tua orelha... Então, isso era uma coisa, cara. Que não foi só na Globo, não. Também trabalhei na Marley, numa outra empresa um pouco menor, mas muito legal também. Mas eu acho que é a cultura. A galera... Fica lá. Tipo, eu sou melhor que ele, ele é melhor que não sei quem, não sei o que, né? Se o design não é tão bom assim? Olha só como é que ele fez isso, não sei o que. E aqui não tem isso. Então, eu acho que aqui a gente traz isso. Eu trago esse lance de ser leve. E a gente não tem essa coisa pesada da política. Pelo menos, cara, eu estou te falando de 15, 20 anos atrás, quando eu trabalhei no Brasil. Muita coisa mudou no país. A globalização de conceitos. É muito diferente, eu imagino, uma empresa no Brasil hoje do que era em 2007. Mas eu imagino que eu tenha uma... Eu acho que o time é leve. O time sabe que pode errar. O time... Mas o time vai ter acesso a feedback. Eu falo isso, que eu brinco, não sei o que, blá, blá, blá. Cara, o Daniel trabalhou comigo e outros, né? O Vitão, o Vitor Montalvão e outros canadenses também. Catherine Smith e outros. Cara, se eu tiver que falar sério, eu não tenho a menor... Eu não tenho o menor problema. Porque eu tenho um problema aqui, vamos resolver isso aqui agora. Tá? E é um problema sério. Vamos resolver. Então, eu consigo fazer o papel do líder que está de bom ou boa. Está de bom ou boa, mas é o seguinte. Se a gente tiver que resolver um problema, cara, a gente tem que resolver o problema. E que assim seja comigo também, entendeu? Eu tenho esse canal aberto com o meu chefe também. Que assim seja. Mas o feedback eu recebo é bem positivo do meu lado. Boa, boa. E por que você ainda está no Canadá? Então, vou fazer uma frase linda que eu inventei. Vou falar uma frase linda que eu inventei. O Canadá é o Estados Unidos que eu sempre imaginei. Olha, cara. O Canadá nada mais era do que o meu stepping stone para ir para os Estados Unidos. Sempre foi. Beleza, agora eu estou indo para lá, não sei o que, para os Estados Unidos. Cara, mas eu cheguei aqui. O Canadá é tão maravilhoso, cara. É frio pra caceta. Na Nova York também é. É mesmo, é mesmo. Nossa. Sim. Mas as pessoas são tão... Eles dão tanto apoio. Você tem o Prime Minister, o Trudeau, seja lá quem for antes, na época, o Harper falando em inclusão dos imigrantes e trazendo imigrante. É um país de imigrante valorizando a imigração. Então, assim... E eu tive a oportunidade de ir diversas vezes nos Estados Unidos. Quando eu morava em Vancouver, eu morava a 30 minutos dos Estados Unidos, de fronteira. Aqui eu moro um pouquinho mais, uma hora e meia de búfalo. Eu ainda vou bastante aos Estados Unidos. Cara, mas você cruza a fronteira. Eu vou te falar. Eu sei que as pessoas que moram lá são felizes, eles gostam de lá. Mas eu sinto que eu sou parte daqui. Eu sinto, assim... Meus filhos são canadenses. E eu sinto que... Eu gosto muito desse país. Para eu sair daqui para ir para os Estados Unidos e que essas conversas acontecem toda hora, profissionalmente, cara, eu sinto que tem que ser uma coisa muito vantajosa, num projeto muito legal. Porque aí você tem... Eu estou, como eu falei, 13, 14 anos no Canadá. Tenho minha casa. Minha mulher trabalha numa empresa super legal. Meus três filhos absolutamente amam as escolas. Então, assim, eu vim para cá para tentar consertar uma geração. Eu tinha meus problemas com o Brasil. Adoro o Brasil, mas eu tenho meus problemas com o Brasil. Eu acho que eu consertei. Eu vim sofrendo. Minha mulher veio sofrendo. Nós dois sofremos aqui. Nós viemos casados. Mas os meus filhos, aquilo eles já resolvem. Falo sofrendo porque eu não tenho pai e mãe aqui, né? Que bom. Irmão. Não, e esse programa é patrocinado pela Embaixada Canadense, né? Então, aplica aqui. Para o Canadá. Para, não. Assim, conversa com os canadenses, cara. Conversa com os brasileiros imigrantes. Daniel é outro. Eu sou apaixonado pelo país. E o Raptors foi campeão da NBA a couple years ago. Já que o Pásco não é campeão, pelo menos o Raptors é. E, bom, dicas, então, exatamente para essa geração que está hoje a fim de, cara, vou fazer essa loucura. Canadá, Estados Unidos e tudo mais. Se você tivesse ouvido e se fosse hoje, o que seria a dica de chave de ouro que você deixaria para essa galera? Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte. Eu não acho que os Estados Unidos é pior. Eu não sou o dono da verdade do Canadá. Esse é o meu filho doido. Daqui a pouco ele vai abrir essa porta aqui. Ó, olha lá. Eu não acho. Eu jamais gostaria de vender a ideia que o Canadá é melhor do que os Estados Unidos. Para mim, que fui aos Estados Unidos diversas vezes quando criança. E vim depois de adulto. E depois vim morar no Canadá. Eu te digo que, para mim, eu sou apaixonado pelo Canadá. É uma opinião, não é um fato. O meu grande conselho número zero é... Inglês. Inglês. Isso vai te colocar à frente de muita gente. A capacidade de se comunicar. A capacidade de você responder uma pergunta bem feita numa entrevista. De você explicar um problema que está acontecendo. O inglês é fundamental se você quiser fazer a coisa acontecer. A segunda é o portfólio. Você tem que ter um portfólio que eu daria um conselho para fugir um pouco da mesmice. Que talvez até seja um pouco... O persona, case, blá, 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 blá. Mas, assim... E uma outra é, assim... O cara tem que ter os skills técnicos, cara. Porque se você é criativo, você tem uma visão de produto legal e consegue executar as suas ideias... Isso é uma coisa que eu acho que hoje em dia está muito difícil. As pessoas falam em produto, mas na hora de executar o que você tem como ideia, você não consegue. Os seus skills visuais não estão lá e a sua execução, no final das contas, quando o cara está olhando o portfólio... Eu, pelo menos, sou assim. Pulo tudo, vou para a execução. Se eu gostar, eu vou entender o que aconteceu. Eu acho que é uma coisa que é meio global, inclusive, como eu converso com meus amigos aqui e tal. Então, eu diria, inglês, absolutamente inglês. Um portfólio bem legal. Os skills, legal, assim. E, cara, o que eu fiz, eu acho que funcionou e é interessante. É o seguinte. Não tenha vergonha. Go crazy. Aplica para tudo que é vaga que tu puder imaginar. A cada 100 pessoas que tu mandar de vaga, vai ter 3 ou 4 ali que vão te responder. E outra coisa. Procura a gente no LinkedIn. Procura o designer. Procura o senior, o lead. Se a tua indicação chegar por um senior, já ela chega bem legal. Procura um senior da empresa X, da Shopify. Faz uma conexão com o cara. A Shopify, por exemplo, leva gente para caramba do Brasil. E eu acho que são umas dicas minhas. Não tenha medo, cara. Aplica, aplica. Manda, manda, manda. Uma hora vai chegar. Uma hora, ainda mais agora, que o mercado está tão... Se bem, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho lido que as tech companies, pelo menos dos Estados Unidos, quem depende de funding, pode ser que a gente esteja vendo um momento no mínimo estranho nos próximos meses. Mas eu ainda, eu digo, se quer vir, vem, cara. Porque é muito legal morar fora, eu acho. Porra, sensacional, cara. Bom, a gente só tem que agradecer o teu tempo e se dispor aqui para trazer essas dicas, essa conversa muito boa. E já fica o convite para voltar, para a gente entrar em miúdos aí de toda essa história, cara, que é sensacional. Muito bom. Com certeza. Eu que agradeço aí. Foi muito legal. E, de novo, aberto a bater esse papo aí. Eu não sou um cara, como eu te falei. Você já deve reparar, porque às vezes eu tenho que tomar cuidado aqui. O que eu vou falar aqui, Marcos? Pô, está saindo da linha. Está saindo da linha. Mas se vocês acharam ok, está bom. Foi muito bom, cara. Você se comportou, cara. Não me deixa à vontade, não. Não me deixa à vontade. Não, foi muito bom. Ótimo. E, cara, o nosso objetivo foi trazer um pouco de realidade também para a galera, porque, como você falou, está muito propício e muita gente acha que é só sair que vai chegar no exterior trabalhando. E não é assim. Você precisa de um inglês. Você precisa de um portfólio legal, né? Tem se discutido muito sobre Ah, eu não preciso do UI aqui. Puta, não. Um portfólio legal com impacto visual bonito, bem feito, né? Não, não deixa as pessoas pensarem nisso. Eu não quero vender que UI é mais importante que A ou que B. Não é isso. Não, é. Mas que faz parte, né? Não todo, né, cara? É fundamental. É o atacante que não sabe finalizar, não pode. Entendeu? Oh, boa. Boa. Tem gente que não pode ter um atacante no time que não sabe finalizar. Então, assim, mas é isso que eu te falei, que é na hora de você executar a tua ideia. Você vai depender dos outros para executarem a tua ideia? Isso que mata, cara. Entendeu? Porque aí o cara pode, como é que eu falo? O cara pode boicotar a tua ideia. Porra, não é bem isso que eu queria. Pô, e aí? Como é que é? Não é mais sua ideia. Mas é por aí. Ali é essa. Eu acho que um portfólio visual é extremamente importante. Só visual sem entregar conteúdo é bobagem. Mas é importante que ele acompanhe o conteúdo. Bom. Cara, desse jeito a gente tem que encerrar, porque daí fecha com chave de ouro. E na descrição do vídeo vai ter os links aqui do Bonfa para você se conectar, falar com ele, tirar dúvida. Mas não enche muito o saco. Pedi uma vaga. Pedi uma vaga. Pedi uma vaga. Fala lá. Fala lá. Eu mando para o Daniel também. Não, estou brincando. Vai lá. Vai ser um prazer responder. Muito obrigado, pessoal. E qualquer coisa, estamos aí para a próxima. Falou? Obrigadão, mano. Abraço, cara. Bom, Bonitinho. E aí? Curtiu o papo? Bom pra você. Bom papo. Bom papo. Bom papo. Gostei muito ali de quando ele falou o negócio de mandar e-mail para geral, porque eu me vi na pele dele, assim. Eu lembro quando eu era moleque, cara. Começando, eu mandava, eu tinha um bloco de notas com todas as agências do Rio de Janeiro. E ficava mandando o meu portfólio. É. Velho, né? Coisa de velho. Mas foi muito legal. Minha pastinha, minha pastinha aqui atrás, a pastinha com os trabalhos de design que eu mandei e-mail e as agências de São Paulo, ali o Lara, a Publicis, essas agências me chamavam para eu trocar uma ideia, mas não consegui, né? Mas eu ia lá, batia na porta, aí os designers falavam, dava um conselho. Cara, eu me vi na mesma coisa, assim. Escorreu uma lágrima. De felicidade. Não, mas foi legal, foi legal, porque é muito importante a gente ouvir de vários aspectos, né? Como é que é essa experiência de sair do país, né? Porque a gente glamouriza demais e não é só isso, né? Tem dificuldades, tem certas dores, tem felicidades, obviamente, mas é importante todo mundo conhecer um pouco disso para saber se faz sentido para cada um, né? E como agir, porque esses desafios vão acontecer e se a gente aprender com quem já passou, puta, show de bola, né, cara? Então, esse é o caminho, eu acho, que a gente conhecer, conversar. E o que eu deixo aqui, Rodrigo? O que você deixa aqui? Se você está curtindo esses vídeos e tem alguma dúvida sobre isso, comenta, porque aí a gente traz essas dúvidas para os convidados, pô. É verdade, é verdade. Pode indicar convidado também. Indica, é, se você conhecer um profissional que se encaixe no perfil do programa aqui do Design Connect, indica para a gente, porque a gente tem uma lista aqui, tá? A gente tem uma lista, o Bonfá sensacional, líder, isso deu uns toques bem legais aí, mas se você tiver algum colega, amigo, que você fala, pô, eu queria que ele falasse da experiência dele lá fora, manda aqui para a gente. Gente, o que não falta, né? É o que eu falei, brasileiro está em todo canto. Exato, exato. Muito bom. Curitiba, a gente encerra esse programa, mas fica com a gente, porque vai ter mais programas, vai ter mais convidados, além de Bom Dia UX, além dos vídeos que eu vou gravar, do podcast que a gente tem gravado, um monte de coisa que a gente tem. Sim, a gente se vê por aí no Bom Dia UX, no Design Connect aqui, a gente se vê no Bom Dia no Bom Dia UX, nos meus vídeos, no Curso Orcast, em evento, em workshop, porque vocês sabem, né? Como a gente já falou, nós somos loucos. Não se esqueça, assine aqui o YouTube, o Design Team, segue a gente, dá uma olhada no nosso site, designteam.com.br, escuta os podcasts em todas as plataformas, comenta, compartilha, conecta com a gente, e é isso. Grande abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.